Abraço Comigo Ela me desafiou, cheia de malha na pista E o papai endoidou, ó essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar meu espanhol Mira muchacha, eu te pago na tequila Ai, 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 tudo é perdido nas amigas Ai, 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 seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Ai, 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 sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Ela me desafiou, cheia de malha na pista E o papai endoidou, ó essa mina é zica Ela não sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar meu espanhol Mira muchacha, eu te pago na tequila Ai, 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 tu tá perdido nas amigas Ai, 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 seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Ai, 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 sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista E te pago na tequila Ai, 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 tu tá perdido nas amigas Ai, 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 seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Ai, 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 sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica e depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica e quica e quica Já está la vista, baby A moleque é difícil, viu? Abraço comigo